Legal, como é que vocês se chamam? Sou Felipe Sou Rodrigo Você conhece as sete leis de Noé? Não Já ouviu falar? Não Você já ouviu falar sobre as sete leis de Noé? Não Essas sete leis de Noé são sete leis para toda a humanidade Podemos falar um pouquinho mais delas? Cinco minutinhos para vocês? Rabino, vamos lá, temos dois voluntários aqui quererem conhecer um pouquinho mais sobre as sete leis de Noé Sou Rabino Iaco, aqui da Sinaloa do Bruclo, a gente tem um programa para não os judeus conhecerem mais o judaísmo Vocês seguem alguma religião? Sou católico Praticando, vocês frequentam a missa? Sim Ok Tá bom, a gente tem muitas informações aqui nesse site atrás Onde a gente explica um caminho para todo mundo, todos os povos juntos seguirem a Deus Quando Deus entregou a Torá no Monte Sinai para Moisés Ele entregou para todos os povos sete preceitos básicos É muito importante para todos seguirem Aproveitar e fazer uma pergunta, o que vocês imaginam que são essas sete leis para a humanidade? Não sei, alguma coisa que traga ensinamento para que a gente possa ter uma vida espiritual e carnal Em sinergia, acredito que alguma coisa nesse sentido Ok, baseado nos dez mandamentos, o que você imagina que são as sete leis de Noé? Imagino também que sejam princípios ali e valores para as pessoas se basearem, né? E terem também um melhor direcionamento na sua vida Vocês querem arriscar alguma dessas leis aqui no nosso questionário? Não sei, nenhuma É fácil, são preceitos muito simples Baseado nos dez mandamentos Não matarás, não cobiçará a mulher do outro Acho que o próximo Coisas Talvez isso Vamos ver se vocês foram bem Rabino já aproveitou para abordar outro cidadão lá O Rabino não perde tempo, pessoal E depois aproveitam, sigam as aulas do Rabino no YouTube São mais de noventa mil seguidores já Nossos entrevistados aqui arriscaram algumas leis Fala de novo para ver se o Rabino Não matarás, não cobiçará a mulher do próximo Amar a Deus sobre todas as coisas Não mentir Muito bem, parabéns É isso aí, quase lá Quase lá, isso aí Não matarás, não roubarás O mentir entra dentro do não roubar Que é um tipo de mentira, você enganar também Então não matar, não roubar Você falou não praticar adultério Está dentro de todas as relações incestuosas Que são proibidas Não praticar idolatria Não blasfemar Respeito a todos os animais Não comer órgão de animal vivo E praticar a justiça de uma maneira geral Legal, a gente tem aqui encontros todos os sábados Se quiserem participar, tem o nosso telefone Vai ser um prazer recebê-los, gente Parabéns pela iniciativa Porque em alguns casos De uma forma errada Às vezes as pessoas têm uma visão muito rasa E acham que a comunidade judaica Ela quer se afastar E aí vocês vieram A gente é católico Vocês estão abraçando a gente Falou de uma sinergia entre as religiões E de que Deus é um só E que a gente tem que tentar viver em paz Em conjunto entre todas as pessoas Então muito interessante essa ação de vocês Para propagar a paz E a paz entre todos os povos Que é o que acho que todo mundo quer No final do dia